Salve, salve, Massacoral, cuida pra cuidar, mas vai falar sobre Santa Cruz, vídeo aqui de última hora, esse vídeo nem ia sair hoje, pessoal, mas definido, onde vai passar o jogo de Santa Cruz, F Esportes TV, nosso amor, viu, tá definido aqui amanhã, 4 da tarde, já tem link da transmissão, vamos falar um pouco sobre isso, a gente tem que começar, a gente vai que vocês nos ajudem a chegar aos 15 mil, estamos aqui com falta menos de 180 para a gente bater os 15 mil, pessoal, então, muita gente assiste o canal, não se inscreve, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber todo o vídeo automaticamente, assim que eu lançar, é muito importante a inscrição de vocês aqui, porque alcança mais tricolores e dá moral ao trabalho cada vez mais, então, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para receber todo o vídeo automaticamente. E aí, saiu a informação, né pessoal, CBF fechou acordo com a F Esportes TV e TV Brasil, além que os jogos não tiverem transmissão na F Esportes TV Brasil, será transmitido pela CBF ou por clubes e as federações, CBF acertou muito nessa, aqui a CBF falando, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF fechou o contrato de direito de transmissão do jogo da Série D com a plataforma de stream F Esportes, A entidade fez questão também de incluir na negociação que as imagens da competição fossem cedidas à TV Brasil e outros canais públicos, além disso, os jogos que não tiveram exibição nesses canais serão transmitidos pela CBF ou por clubes e federações envolvidos nas partidas em questão, algumas transmissões já começam nesta rodada, é aqui a informação do gol da Série D, né, Futebol Raízes também tem essa aqui, link para a transmissão do jogo Santa Cruz diante Nacional de Patos amanhã Então pessoal, já tá aqui, né, já tá aqui A F Esportes, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem assistir Já tem jogo do Retro hoje, acho que vai passar Enfim, né pessoal, vai ter transmissão Vai ter transmissão O do Santa Cruz tá aqui pra amanhã, né O Santa Cruz tá aqui pra amanhã, então isso é muito bom, velho É bom pra todo mundo Esse vídeo aqui tá saindo, pessoal, porque Não ia ter transmissão A gente não sabia o que ia acontecer A gente ia ficar no rádio de novo E é muito importante que tenha uma transmissão, velho É muito importante Parece o site um pouco da Insta Não sei, né, vamos ver como funciona Transmissão irá começar em um dia, duas horas, seis minutos e oito segundos Amanhã às 23 horas tem Santa Cruz, né E aqui a gente percebe que é a Brado mesmo, né Que a gente tinha falado, mas porque tá em frente da minha cara Aqui, atrás aqui é a Brado TV É a Brado Média, né Aqui, eu tô puxando aqui o logo dos caras Pra vocês verem aqui É a Brado, que manda no site, né Mas aqui tá como F Esportes TV F Esportes TV, nosso amor E também vai passar agora na TV Brasil É muito importante pra A galera que não tem internet Que não tem Assim, como assistir o jogo Passa na TV Brasil Pra poder alcançar mais pessoas, né, pessoal Mas amanhã tem Santa Cruz Nacional de Patos Ao vivo Aqui na F Esportes E a gente vai vir trazer tudo aqui Vai vir mostrar os lances Vai vir mostrar tudo aqui, pessoal Lembrando que o clube também vai poder fazer transmissão O Santa Cruz vai poder fazer junto com a Federação Quem sabe a TV Coral Chamar pessoas pra comentar Pra fazer uma resenha Será muito importante, né O clube vive um momento de muita política e tal Seria importante trazer de volta o torcedor Junto do clube E é isso Um videozinho rápido aqui Só pra gente falar sobre a transmissão Vai ter transmissão F Esportes Nosso amor Né É um site Ontem a Brado Ontem a Brado Tava fora do ar, né Eu trouxe um video aqui falando Que a Brado tava fora do ar É Eu queria que tivesse algum jogo rolando já Pra eu poder ver se dá pra assistir mesmo Mas no momento não tenho Tô fazendo esse video agora De duas horas da tarde Os jogos vão começar Um pouco mais tarde, né Não tem nenhum jogo rolando agora Tem alguma coisa ao vivo aqui, pessoal Tem nada ao vivo aqui, né Ainda Só tem jogo de três da tarde Então Não tem jogos ainda rolando Não tem nada rolando ainda Né Aí tem que fazer o registro aqui e tal Mas é isso Vai ter transmissão F Esportes TV Nosso amor Vai transmitir a Série D Então é esse videozinho rápido aqui Só pra falar um pouco sobre isso Quem gostou do vídeo já sabe Dá o like Se inscreve no canal Ative o sininho Tamo junto Muito obrigado a nós Valeu